O alongamento é fundamental para todos nós, desde bem novinho até a terceira idade. A terceira idade é mais importante porque a gente vai tendo o nosso metabolismo, ele vai desacelerando com o tempo. Então é mais importante fazer alongamento quanto mais velho a gente está ficando. Vamos amadurecendo? Vamos fazer mais atividade física? Vamos. Isso é importante, porque as pessoas vão passando o tempo, as pessoas vão ficando muito preguiçosas. E aí isso vai dar patologia na pessoa, na verdade. Então o alongamento vem mais como método de prevenção de patologias. Pelo 60 até os 80, a partir dos 60 anos a gente começa a perder muito colágeno. Com o alongamento e a flexibilidade isso melhora. Então o alongamento não é simplesmente se esticar, ele vai melhorar a fibra muscular, ele vai ajudar nesse colágeno, vai estimular também, melhora a depressão, melhora também o condicionamento físico em tudo. Ele faz muito bem com o organismo da gente. Muda a cabeça, a maneira da gente se locomover, tu pode se abaixar, pode levantar, pode fazer um monte de coisa que antes não dava. O ideal é fazer o aquecimento, faça o exercício, depois faz o alongamento. Eu tinha problema na coluna, minha coluna era tipo de um S, agora ela está parelhinha, só com exercício. Todo mundo pode fazer alongamento, mas tem que saber quais os alongamentos fazer. Se a pessoa tem problema de coluna, nós vamos cuidar. Se tem problema no quadril, tem que cuidar, no joelho. Então a gente tem que entender qual é o problema, vamos conversar com o médico e vamos trabalhar junto. As pessoas, elas se sentem mais capazes. Depois que alongam e dizem, nossa, olha como eu estou indo bem no meu alongamento. Melhora a autoestima da pessoa também. Dá mais disposição para fazer, para caminhar, disposição para sair, disposição para interagir com o grupo. E viver com alegria, nada de ficar dizendo, ai, me dói aqui, me dói ali. Se dói, eu não quero saber. E viver com alegria.